No finalzinho, foi quase. Erro de cálculo aí. Se não tivesse dado o contador ali para destacar o Hada, talvez poderia dar boa, né? Hada é God, Hada é God. Hada e Afro. É Hada mito ou Afro mito, né? A nossa foi no Hada. Tanatão. Não, achando que geral ia pegar a Alune. Quase ninguém pegou a Alune. Cadê os Alune aqui, gente? Ah, a Bonimia Juni, velho. Nada a ver, a Bonimia Juni. Bom de cair, então. Ah, esqueci de botar o Milo Divino. Não dá mais dano não à Violeta de Ares. Senão ele não tinha eliminado o meu time todo. Ele nem eliminou. Mas qual é que o Milo dele tá aqui? É porque o Milo dele não tá 5, né? Talvez. Não dá mais dano não à Violeta de Ares. Aí, ó. Viu? Olha o 10% aí. Só porque é velório, mas a galera acha que é fácil pegar os personagens, os banners. Ó, vamos aqui, ó. Ah, temos já. Vamos ver aqui. Não, não. Deu um rebento esse time, hein? Deu um rebento, hein? Olha o ful de vida do cara na roda da 1, velho. Que loucura. Ah, vamos ver aqui. O Afrodite dele também vai me espancar, né? Embora o Afrodite dele vai jogar depois, né? Agora é a hora da pra gente delimitar, né? Às vezes a gente acha que iria mitar, mas não mita não. E foi fácil, né? Essa aqui, peguei, assim, nas costas. Rebentei. Não, mas tá na sua ação. O ataque do rado não é considerado na ação dele. Depois desse teste aí, pra você ver. Não ganha bônus de dano. Já testei, já. Ao mesmo efeito da felina. O rado. Por que que a felina não ativa no rado? A violência de águia é a mesma vibe. Por que que o rado do inimigo não me eliminou? Porque não tinha o dobro do dano. Se tivesse, ele tinha me eliminado. Com um rado só. Sem aluno dessa vez de novo. Ah, gostei desse time. Vamos jogar com esse time de novo, cara. Gostei desse time. Vem essa Artemis aí, ó. Vestindo um rado de saco aí pra me eliminar. Time anti-Artemis. Aí ele vai trocar, né? Ele colocou um Saga Maligno ali. Ah, vai ter que desacelerar a dobra pra variar, tá, né? Ah, deixa eu já... Fazer ela ficar invisível. Como assim, né? Porque você nunca viu eu jogando de Asperium, né, né? Asperium só foi hoje. Tem revívio, cara. Vai gastar minha energia? Vai gastar minha energia, né? Mas eu vou gastar tudo também. Só mais um, hein? Ah, velho. Nossa senhora. Isso, vai na Frodite, seu imbecil. Vai na Frodite mesmo, hein? Que loucura. Ai, que isso? Isso aí, ó. 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 Aprogot. Apro é got. Apro... Ai, ai, gente. Ai, ai, viu? Pô, o cano dele... Desacelerou tanto que o cano dele vai jogar primeiro ainda, né, velho? Nada a ver. Ai, ai. Eu vou reviver, velho. Eu vou reviver. Não curesse. Ah, pô, o seu milho também vai jogar não, cara. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Escondidinho aí, ó. Toma aí, escondidinho aí, ó. Toma aí, ó. Ah, o milho de papel aí, gente. Viu, tá no milho de escorpião, velho. Ah, o cara tá violando. Por que você não jogou, velho? Não, nada a ver. Eu sei, cara. Não, nada a ver. E aí É Se inscreva no canal.